Os caras do PT, tudo preso na cadeia. O Moro, cada dia, ele manda prender um. E você vai falar que o cara ganhou a eleição porque ele mandou um negócio do WhatsApp. Ah, vai dormir, porra. Vai dormir todo mundo. Vai dormir. Se você não vê a situação do jeito que ele tá... Ah, não. Ele ganhou porque ele mandou fake news. Você tá errado, Emílio. Ah, agora é o fato do WhatsApp? Ah, vai dormir, porra. É chamar o povo de burro, né? É chamar o povo de idiota. É chamar o povo de idiota. Essa renovação que fizeram no Congresso, aí o pessoal tá pensando... Ah, o WhatsApp é lá, agora vamos dar volta. O povo foi lá votar, trocou todo mundo. Minas Gerais meteram um cara que ninguém conhece. Rio de Janeiro entrou o Careca, que ninguém nunca viu o Careca. Entrou o Samia, entrou o Kim, entrou o Mamãe Falei. A Dilma rodou. Rodou a Dilma. Rodou todo mundo. Rodou todo mundo que era falando. Ah, o WhatsApp que é o problema. Ele manda um WhatsApp do bebê, do carrinho do puta. O Brasil tá uma merda. Como é que os caras querem dizer que é o WhatsApp, porra? É chamar nós de trouxa, mesmo. É chamar nós de trouxa, mesmo. Ele vai ter um ABC já. Calma, por favor. Calma, a gente só vêia, tá soltando. Não o WhatsApp, meu irmão. Só vêia, tá pulando, Emílio. Vamos fazer o golpe, meu irmão. Vai pra puta que pariu, porra. Aí depois eu não posso falar. Daqui a pouco a gente volta. Falabrão.